Olá, eu sou a Marci e no vídeo de hoje eu trago alguns esclarecimentos sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. As informações contidas nesse vídeo não pretendem substituir a consulta ao profissional médico. Esse vídeo tem somente caráter de prestar informações para fins estritamente educativos. Se você conhece alguém que esse conteúdo possa ajudar, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo e vamos levar conhecimento para mais pessoas. O que é doença pulmonar obstrutiva crônica? A doença pulmonar obstrutiva crônica é um espectro de doenças que incluem a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. A bronquite crônica difere da bronquite aguda. A bronquite aguda dura até 7 dias e é consequência de uma infecção das vias aéreas, podendo afetar crianças. Já a bronquite crônica atinge indivíduos os adultos a partir dos 45 anos e sua principal causa é o tabagismo e não uma infecção. Quando se pensa nos aspectos patológicos, a bronquite se caracteriza pelo estreitamento das vias aéreas. Já o enfisema se caracteriza por danos irreversíveis aos alvéolos pulmonares, fazendo com que o pulmão não tenha mais elasticidade. É possível perceber que os alvéolos pulmonares são estruturas essenciais para a correta troca gasosa que ocorre nos pulmões. Portanto, as doenças que atingem diretamente os alvéolos trazem consequências na piora da respiração do paciente. Causas. A principal causa do desenvolvimento da DPOC é o tabagismo. De fato, o uso constante de cigarro traz malefícios enormes ao sistema pulmonar. Além disso, existem alguns outros fatores causais, como a exposição frequente a irritantes, como poeira e poluição, por exemplo, podem contribuir para a DPOC. Fatores de risco. O principal fator de risco é ser fumante. Independentemente se o indivíduo fuma um cigarro ou mais de um maço por dia, os malefícios do cigarro a longo prazo são imensos. Por isso, o tabagismo é um hábito que deve ser eliminado, pois o organismo sofrerá com as consequências do cigarro, sobretudo os pulmões. Indivíduos que moram ou trabalham em locais com muita poeira, poluição atmosférica ou vapores químicos também estão mais sujeitos a desenvolverem as doenças. Sintomas. Na verdade, as doenças que compõem a DPOC têm instalação lenta. Por isso, nem sempre o paciente consegue perceber que está tendo um problema ou nem sempre leva a sério a necessidade urgente de parar de fumar. Primeiramente, a doença se manifesta com ligeira falta de ar. O indivíduo passa a sentir dificuldade de executar algumas tarefas, como subir escadas, por exemplo. A falta de ar com o tempo tende a ficar pior. Além disso, pode vir acompanhada com tosse produtiva. Em casos mais graves da doença, o indivíduo sente falta de ar enquanto está deitado ou sem fazer nenhum esforço. Diagnóstico. O diagnóstico da DPOC é clínico e alguns exames são importantes. Assim, o médico colherá informações sobre a saúde do paciente e analisará o seu histórico. Pacientes fumantes e não fumantes com suspeita de DPOC devem se submeter frequentemente a um exame denominado espirometria, o qual avalia a capacidade ventilatória pulmonar. Inclusive, se recomenda que fumantes façam esse exame anualmente para verificar o início de doenças que podem progressivamente piorar a qualidade da respiração. Tratamento. Eliminar o cigarro da vida é o primeiro e o mais importante passo para que a DPOC não se instale e progrida. Para isso, é preciso encarar o vício em cigarro e utilizar as técnicas disponíveis para tirar a nicotina do dia a dia. Portanto, pode procurar chicletes, adesivos, terapias comportamentais e medicamentos como antidepressivos para aliviar a vontade de fumar. O tratamento antitabagista também passa pelo controle da ansiedade, uma vez que o fumante tende a ser um indivíduo mais ansioso. Outro fator importante é cuidar para que o paciente não transfira a ansiedade para outra área, como a alimentação, por exemplo. É sabido que muitas pessoas começam a fumar para evitar o ganho de peso. Por isso, quando existe a suspensão do cigarro e o tratamento não lida com a ansiedade, o ganho de peso repentino pode vir junto. Dessa forma, o tratamento deve sempre se basear em múltiplos aspectos para retirar o cigarro do dia a dia e não ter como consequência outros problemas. A utilização de drogas broncodilatadoras pode ser útil para eliminar a secreção presente nos pulmões. Além disso, a fisioterapia respiratória e a oxigenoterapia tendem a aliviar os sintomas, embora não consigam prolongar a sobrevida em casos muito graves. Prevenção. A melhor ação é eliminar o cigarro para que não haja a instalação da DPOC. Outras ações importantes incluem sempre procurar um médico pneumologista caso você ainda seja fumante. Não esqueça de se vacinar anualmente contra a gripe e contra a pneumonia, para que não ocorra infecções comuns ao trato respiratório, as quais pioram consideravelmente a qualidade de vida em pacientes com DPOC. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os conteúdos novos que eu trago toda semana. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá! E aí E aí